E aí, vídeo novo no ar, mais um testados pra vocês. E eu não sei se vocês lembram, mas há um tempo atrás eu resenhei, eu contei pra vocês um produto da Bepantol, Derma, que é essa linha de Bepantol feita exclusivamente pros nossos cuidados diários com a pele, cabelo, lábios, enfim. A gente já sabe que os produtos da Bepantol são muito amados. E aí, aproveitando esse momento, olá, verão, vou pedir pro pessoal de Bepantol me mandar alguns produtinhos dessa linha Derma, pra que eu pudesse ir usando durante minha viagem de verão, né, durante esses dias de calor, pra poder contar pra vocês. Eu estou falando desse jeito porque esse é um produto que eu não vou testar em frente à câmera, eu estou testando há um tempo pra poder contar pra vocês o que eu achei e tal. Eu escolhi hoje, pra trazer aqui pra frente da câmera, um produto que tem tudo a ver com esse momento sol, piscina, praia, calor. Hoje eu vou falar de Bepantol, Derma, regenerador labial. O que eles dizem aqui é que na aplicação de Bepantol, Derma, regenerador labial, os lábios ficam protegidos contra o ressecamento, pois ele contém todos os elementos necessários para a restauração do equilíbrio da hidratação. Água, lipídios fisiológicos, engadientes humectantes, como a vitamina E, e o dexapantenol. Achei isso muito científico. Aqui diz o seguinte, o dexapantenol reforça a estrutura da pele dos lábios através da ativação do processo de regeneração natural da pele. A vitamina E protege os lábios contra os radicais livres que envelhecem a pele. O resultado é a sensação de conforto e os lábios nutridos. Ou seja, milagre na bisnaguinha. Olha, gente, a verdade é que eu não sei vocês, mas rola uma preocupação da minha parte com tudo que eu vou usar nessa época que a gente praticamente derrete no calor. Então com o perfume, com a maquiagem. E se a gente não toma os cuidados antes de tudo isso, então, por exemplo, né, tratando o cabelo, cuidando da pele, da pele e dos lábios, como é o caso desse produto aqui, o resultado final vai ficar exatamente como a gente quer que ele apareça na foto para que a gente use a hashtag sem filtro, né? A embalagem é super mini. Olha que gracinha. Ela tem o tamanho de um dedo, olha, tá vendo? Então é maravilhosa para poder levar dentro da bolsa, levar no necessaire, levar onde você quiser. Dá para colocar dentro do bolso do short, sabe? Que é uma coisa que eu fiz muito durante minha viagem. Colocava, às vezes, no bolso do short jeans, sabe? Do short que eu estava indo para a praia e pronto. Ficava ali, não faz volume, não faz nada. O aplicador é incrível porque ele é chanfradinho desse jeito, tá vendo? Então é super, super, super fácil de aplicar. Ele não tem cor, mas é um pouco cremosinho. Tá vendo aqui? Dá para ver aqui um pouquinho. Mas quando você espalha, perde completamente a cor, fica incolor. E o cheiro é muito agradável, quase, quase imperceptível. No verão, rola aquela vontade, né? Muito maior de usar tons mais quentes na boca. Então, coral, vermelhão, um pink, uma coisa mais forte. E se você não está com os lábios hidratados, está cheio daquelas pelinhas, o resultado final vai ficar uó. E aí foi muito louco, porque quando eu recebi esse produto aqui, eu pensei, ah, é tipo um gloss. Só que não. Ó, vou passar aqui nos meus lábios, enquanto a gente está fazendo esse vídeo, para vocês verem como fica. Nem precisa de espelho, porque é transparente. Gente, isso eu juro para vocês, é diferente de tudo que eu já usei nesse sentido. Praticamente não tem gosto nenhum. E assim, é gostoso. Você sente que você está com um produto, mas ele não te incomoda. Muito pelo contrário, te dá uma sensação de muito conforto, sabe? Não tem um cheiro forte, não tem aquela coisa que vai ser ruim para a praia, para a piscina, sabe? É aquela coisa, vai bater um vento na praia, teu cabelo não vai ficar grudado na sua boca. Quem nunca, quem nunca viveu uma coisa dessas? Eu usei durante todos os dias da minha viagem à praia, que durou uma semana, mais ou menos. E assim, eu voltei sem ter os lábios ressecados. Foi incrível, foi a primeira vez que eu fiz uma viagem para a praia, uma viagem de verão, que eu não deixei meus lábios ressecarem. O mérito é todo desse produtinho aqui. Outra coisa incrível que eu preciso dizer, é realmente esse acabamento incolor, porque ele não interfere na flor do batom. Então você pode usar antes ou depois do batom, que seu batom não vai mudar de cor. E se ainda for um batom mate, vai deslizar mais fácil na hora de você aplicar. Eu usei exatamente como manda a embalagem, então eu usei uma camadinha fina pela manhã e pela noite. Antes de me maquiar, ou quando eu senti essa necessidade. Porque tava, né, o lábio começando a ressecar. A gente vai sentindo. Eu usei exatamente assim. Eu usei durante essa uma semana de muito sol. E o resultado foi absurdo. O negócio funciona real. Funciona, funciona mesmo e funciona demais. Mais uma surpresa incrível dessa linha de Bepantol Derma, né, o regenerador labial, que era um produto que... Eu queria muito saber como ele funcionaria na prática ali do verão. Que funciona demais. É óbvio que você também pode usar no inverno, porque no inverno os nossos lábios também ressecam. E no nosso dia a dia, né, gente? Às vezes você fica muito no ar condicionado, ou fala muito, enfim. É um produto pra você usar quando você sentir essa necessidade. Eu estou viciada, estou usando sempre. Já não tô mais viajando, tô aqui trabalhando, mas tô com uma luz gigante na minha frente. Fica embaixo do ar condicionado, ventilador. Então, pra mim, isso daqui é incrível pra tratar a pele e evitar que ela fique com aquele acabamento ressecado. Muito pelo contrário. Fica hidratado, fica lindo. E assim, virou um viciozinho mesmo, sabe? Pegar na bolsa e... Esse produto já tá vindo em todas as drogarias, grandes drogarias do Brasil. E o preço aproximado é de R$32,00. Dura pra caramba. Eu tenho só essa embalagem. É a embalagem que eu usei agora, a embalagem que eu usei nas minhas férias, enfim. E tá super em dia. E você também sempre pode comprar online. Sites de farmácias, drogarias, enfim. Quero saber se vocês já usaram esse produtinho. O que vocês acharam? Se vocês têm alguma recomendação de uso diferente do que essas que vêm na embalagem, do que esse jeitinho que eu testei. Por favor, deixem comentários. Eu adoro trocar experiências de bons produtos, de boas dicas com vocês. Vocês sabem, eu uso muito as dicas que vocês me passam. Inclusive, algumas leitoras já tinham me apontado esse produto quando eu reclamei de uma última viagem que eu fiz pro frio em que meus laves ressecaram. Então, só boas notícias. Se você gostou desse vídeo, você já sabe que você dá um like, você assina o canal. E eu tô aqui, como sempre, esperando seu comentário. Um super beijo de lábios hidratados e até o próximo vídeo. Tchau!